Uma maneira muito simples para zoom em imagens ao estilo Medium. Trabalhar com ícones em SVG personalizáveis nunca foi tão fácil. E se você precisa de uma solução em JavaScript puro para trabalhar com tags e drop-downs, agora você vai encontrar. Tudo isso agora no DPW Expo. Medium Zoom é uma biblioteca JavaScript para lidar com o zoom em imagens. Mais ou menos como acontece no Medium, aquela plataforma de blog. Então, vendo o exemplo aqui, basta clicar na imagem e ela faz o zoom. Acontece o zoom na imagem. Então, clicando novamente ou clicando fora, ela volta ao seu tamanho original. Aqui temos uma opção com margens. Uma opção em que um background é colocado. Uma em que o offset desse scroll para ela voltar é alterado. E até colocar um trigger, disparar por um outro elemento. Fora também uma opção em que uma vez que o zoom tenha sido feito, ele não é feito novamente. Somente uma vez. Aqui a instalação é padrão, com NPM. E no próprio repositório é possível encontrar maiores informações, informações detalhadas, de como se usa o Medium Zoom. Uma biblioteca para zoom em imagens altamente recomendada. Icon SPD, como sugere o próprio nome, é uma biblioteca de ícones em que é possível personalizá-los para daí gerar um SVG condizente àquela personalização, àquele ícone que foi escolhido. Então temos uma galeria não muito extensa, por enquanto, mas uma boa galeria. E aqui à direita é possível ver que, a partir da seleção e personalização, é possível gerar um SVG. Aqui podemos trabalhar com tamanho, espessura, cor, o tipo de linha e o tipo de join. Enquanto mexemos, o código SVG vai sendo atualizado. É possível, à esquerda, selecionar o ícone que se quer e até alternar entre um modo claro e escuro para conferir como ficará. A ferramenta permite baixar o ícone de uma vez ou copiar o código SVG gerado. É possível fazer busca dentre os ícones disponíveis, que, com certeza, daqui a pouquinho vai aumentar bastante esse roll, essas possibilidades de ícones que estão aqui. Apesar de ainda um pouco incipiente, esta é uma ótima ferramenta para selecionar e pegar ícones em SVG. Tá gostando do vídeo? Então clica no gostei para dar aquela força, e também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. Choices.js é um plugin leve e configurável, próprio para select boxes e inputs de texto, similar ao select 2, selectize e plugins mais consagrados de jQuery, com a vantagem de que ele é JavaScript puro. Temos aí a possibilidade de trabalhar com text inputs, então, neste exemplo, ele coloca limitado a cinco valores, tentando aqui, mas não é possível. Um outro exemplo aqui, com valores únicos, aceitando somente e-mails, desabilitado, enfim, uma série de opções, inclusive, right to left, para colocar mais condizente a determinado idioma ou mesmo estilo diferente no site. Temos aqui simulando text boxes, drop downs, né, em que é possível selecionar aqui vários, e uma série de opções que você pode explorar para conhecer melhor o Choices.js. Dando uma olhadinha no repositório, é possível ver que ele é muito leve, como dissemos, sem nenhuma dependência, JavaScript puro e altamente configurável. Bastante rápido nas suas funções de filtragem e com uma API bastante limpa. Seus métodos de instalação são os tradicionais, disponíveis em desenvolvimento web moderno, e seu uso também, sem muitas novidades, sem nada fora do comum. Então, basta apenas ler a documentação e descobrir do que ele é capaz para você poder usar o Choices.js em seus projetos web. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo.